Entrevista com o treinador Samuel Dias, o Botafogo se prepara para o duelo contra o Veloclube nesta terça-feira, às 15h, no estado de Santa Cruz, pela última rodada da fase classificatória da Copa Paulista. Samuel, primeira pergunta para você, você tem dois jogadores pendurados, com dois cartões amarelos, o Dudu e o Rodrigo. Você pretende pôr paus para a segunda fase e não correr o risco com a suspensão ou nada ainda está definido e contará com os atletas? Boa tarde, nós temos mais um treinamento hoje pela segunda, a gente se reapresenta visando o jogo contra o Veloclube na terça. Nós sabemos desses dois cartões que esses atletas têm, nós vamos avaliar juntamente com a comissão técnica para ver qual a decisão que a gente toma. Temos outros atletas também que estão numa sequência muito grande de jogos, num desgaste. Então, hoje é o dia da gente avaliar, definir em conjunto qual vai ser a melhor formação para o jogo de amanhã. Ok, segunda pergunta, Samuel. Você tem conhecimento dos jogadores que não deverão ficar para a próxima temporada deste elenco? Como é para você, o Botafogo, o elenco da Série C do Brasileiro, base para o Paulistão 2022, depender da última rodada para se classificar em um grupo só tem times de divisões inferiores e um já classificado com antecedência? Em relação aos atletas que vão ficar, isso aí a diretoria está conversando, a diretoria está vendo isso, então a gente fica sabendo de algumas coisas também, mas a diretoria está resolvendo isso, então a gente está bem tranquilo em relação a isso. Qual é para você, o Botafogo, com o elenco da Série C do Brasileiro, base para o Paulistão 2022, depender da última rodada para se classificar em um grupo só tem times de divisões inferiores e um já classificado com antecedência? Eu costumo falar que o futebol são 11 contra 11 e dentro do campo cada um está querendo defender as suas cores, a sua equipe, então todo jogo que a gente disputa tem sido jogos difíceis, jogos competitivos e eu tenho muita confiança no nosso grupo, nosso elenco, nós esperamos que essa próxima partida a gente já consiga ter uma evolução melhor, principalmente na fase ofensiva do jogo, é o que a gente quer. A gente tem trabalhado muito para isso, mas eu confio muito na nossa equipe, a gente tem trabalhado muito, se dedicado, se entregado, entendido as ideias que a gente vem colocando nos treinos, então dentro do campo são 11 contra 11, cada um procurando o seu espaço, procurando vencer na vida e é assim que eu avalio a nossa equipe nessa primeira fase de Copa Paulista. Samuel, terceira pergunta, hoje o Botafogo tem a quinta melhor campanha entre os times que estariam classificados e pegaria portugueses nas quartas de final, quinta campanha é muito pouco para toda a expectativa que foi gerada e você gostaria de fugir da portuguesa agora, já que ela também tinha calendário nacional assim como o Botafogo? É como eu falei na resposta anterior, as equipes vêm jogar com o Botafogo de uma forma diferente, porque sabem a série que a gente está, independente da série que a gente esteja, ou o adversário também esteja, eu falei, são 11 contra 11, cada um procurando o seu espaço, cada um procurando vencer, o jogo é jogado, o jogo tem sido muito competitivo, principalmente nessa Copa Paulista, então o que me deixa tranquilo é o nosso elenco, é um elenco forte, é um elenco que está ciente dessas situações que estão acontecendo, mas a gente está muito tranquilo, a gente está muito em paz em relação a isso e vamos continuar trabalhando para conseguir coisas mais na competição. Se o adversário for a portuguesa ou não, nós sabemos que cada equipe que for se classificar na terça-feira amanhã, todas tem qualidade, tem o nosso respeito sempre, então se for a portuguesa ou for outra equipe, sabemos da qualidade do adversário e a gente vai procurar trabalhar em cima de quem for o adversário. Então, isso aí será decidido tudo amanhã. Ok, Samuel, e a última pergunta, na próxima fase teremos torcida no estádio, como está a expectativa para isso? O quanto o torcedor pode colaborar contigo? Para nós seria essencial ter o apoio do nosso torcedor, eu sou de Ribeirão, eu conheço muito bem essa torcida, conheço muito bem a torcida do Botafogo, já vivenciei coisas incríveis aqui no clube também, como torcedor, então para nós será um apoio essencial, fundamental, a gente não vê o momento de estar perto da torcida, de estar escutando o som da torcida, nos empurrando, porque isso nos dá força, isso nos motiva durante os 90 minutos, mas ainda vai ter uma reunião da federação para poder definir isso, mas a gente espera que as coisas estejam bem encaminhadas para a gente ter o nosso torcedor próximo do nosso elenco.